Salve pessoal! Começando mais um vídeo de Free Fire aqui no YouTube. Hoje eu vou passar para vocês as melhores estratégias para vocês pegarem esse novo Capetão e também aquela calça Angelical. Antes de mais nada, já deixa aquele super like e se você é novo por aqui, inscreva-se. Vamos lá, falta pouco para 19k e lá no Instagram estamos chegando a 330 mil seguidores. Eu já estou na tela inicial aqui, a gente vai iniciar a invocação. Deixem nos comentários se vocês conseguirem usar essa estratégia. Primeiro eu vou pedir para vocês montar um squad e vocês vão jogar aqui a atualização. Vão clicar para tentar atualizar. Tenta dar uma bugada aqui. Depois vocês vão voltar. Vocês vão acessar aqui o arquivo, tem todas as opções, esses links para entrar. Vocês vêm aqui no calendário. Pelo calendário, vocês vão acessar aqui, esse em vermelho, em laranjinho. Que tem aqui a informação para você, invoque já. Acesse por esse link. Iniciar a invocação. E aqui eu sugiro a vocês a tentar pegar aqui o aumento de sorte. Vocês gastam 10 diamantes, caso vocês tenham. Aí vocês podem aumentar aí a chance de vocês ganharem 400%. Eu vou aumentar aqui para ver se vai para baixo. Vai para baixo. Bom. Mas ali eu já não consigo pegar. Pessoal, eu vou fazer uma recarga aqui. Para tentar pegar a calça angelical. Eu já consegui pegar o capetão. Vamos invocar de novo lá. Dica novamente. Faça aí a recarga da pedra da sorte. Para vocês aumentarem aí a probabilidade. Para baixo e para médio. Aqui eu consegui chegar com 240 diamantes. A alto. E eu consegui pegar aí de novo. O capetão. Vamos tentar aí buscar. A calça angelical. Vamos ver se a gente consegue. Ficou médio alto de novo. Não. 238. Então eu vou tentar agora só com 40 diamantes. Eu vou esperar até ficar 40 diamantes aí. Alto. Então eu vou gastando de 10 em 10. Até eu conseguir aí. Boa. Consegui. Vamos ver se agora vem. Pela terceira vez aí. Veio. Na verdade veio a Nikita. Que demorou para atualizar. Boa. E eu vou mostrar para vocês aí. O que vai vir no final. No finalzinho. Bora lá rapaziada. Para mais uma gameplay massa. Jogando aqui com a galera da guilda. Vamos para cima lá naquela partida ranqueada. Só capinha de qualidade. Vamos lá. Mapa bermuda. Vamos seguir nossa cal lá que eu passei para vocês. Fazer aquela rotação. De Cape Town. Pique. Até o made safe. Vamos lá. Pessoal. Caindo aqui. Em Cape Town. Está vindo um squad aqui. Eles estão muito para cima. Dá para matar até não paraquedas. Só falta uma charla aqui. Não. Desculpa. Aqui eu só chau. O cuando yo chaco. É que euWell. Eu não estou desculpa biochema. É que eu estou aprendendo caras aqui. 々. I首u e村. Traz esses caras para a build aí, mano, aqui do seu primo, né? Uhum. Só chamando. Família, vire aí. E aí, então? Ah, sim, mas não tem crédito. Quanto me capa? Uhum. Dentro da casa. Nossa, eu fui tentar dar um capa no cara. Tomei um bugadão. Um bando aqui. Tem um cego que é de claro. Tá aí, Fico, então. Tá aí, Fico, né? Na, Fico. Acabem. Tá aqui, Fico. Pra isso, pra isso, pra isso. Na, ah, Fico, era o que estava na rua, né? O cara achou que ia ruxar. Deixa outro frio não. Vamos atrás dele. Vamos lá. O cara achou que ia ruxar. O cara achou que ia ruxar. O cara achou que ia ruxar. Bora subir? Tem 3 balas só de carnalventura. 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 Porra mano, na hora que eu mirei o cara me deu um capa bonito Safado Eu preciso achar a bala de carnaval É carinho Ah mesmo Muita a 30 Já está na hora 10 Arquilada Os monstros Não, acho que só vai acontecer Enquanto não quero Enfim, eu vou ter zero em daqui Ah, eu vou passar por ali, mas... Eu vou passar por ali, mas... Eu só tenho duas balas para tentar anetar Eu tomei de algum lugar aqui Onde ele tá? Guarita, cara é guarita Guarita, cara é guarita Nossa, agora ele tá conseguindo pegar a água Eu tomei, mano Eu tomei, mano Que bala bonita, rapaz É a última bala Eu falei que eu ia matar esse cara, velho Com um tiro na cabeça Nossa, mano Foi o tiro mais bonito que eu já dei O único problema agora é que eu to sem arma de AR Pessoal, eu to pro jogo e agora pro ruxadão Pessoal, eu to pro jogo e agora pro ruxadão Internet 999 para tudo lá, vai Olha que bizarro, velho, esse servidor Eu gravando Ah, eu não gosto de ficar gravando Mas eu vou gravar, mas eu vou deixar que eu não sei o que eu fiz que eu já fiz Eu tô gravando É uma bizarra É uma bizarra É uma bizarra Precisa achar uma bala de AR Bala de AR não, arma de AR Qual que é o gel também? Gel tem dois, sei lá Cara aqui, cara aqui, cara aqui, vem comigo Qual cada gente cara aqui, ó Qual, cara aqui, né Vai colocar um... Ou da... Não é... Não é... Tem uma coisa tch, essa é uma... Não é muito feliz, né? Não é muito feliz, né? Já com certeza. Tá, a primeira pessoa vai ser o som do superfície Não é muito luz, ó Não é muito ruim, né? Decidão... É muito ruim, né? Então, vamos lá, vamos lá. É o cara não estou chegando ali, né? Não, 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 não viu? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você não vai ler hoje ou não? Tô. Fechou pra nós, hein, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, é foda. Esse jogador tá uma bosta. A sorte que foi boia, né, velho? Eu jogando o gelo, eu falei, caraca, não sai esse gelo? O que tá acontecendo?